Eu sou o Vlad Oliven, neste vídeo a gente fala mais um pouco sobre referências de projeto com o Gamer, do Yanji, que vai ajudar a gente a encontrar um mapeamento para a nossa Fox. Devagar tá saindo, igual parte cesariana. Difícil mesmo é segurar o bebê e fazer a selfie ao mesmo tempo. A gente chega lá, de ônibus. Bem, neste vídeo nós vamos falar mais um pouco de referências, apelando para novas referências do Cinema 4D, ok? Vejam, eu vou dar um file new aqui, só para a gente tentar se encontrar. E é o seguinte, uma das possibilidades aqui, quando você está em dificuldade de achar se eu estou nos presets, se eu estou onde eu estou, Eu posso vir aqui, vejam, eu tenho esse Retrospace aqui, eu vou dar um search e eu vou imediatamente aonde eu estou querendo ir, ok? O Retrospace é este objeto aqui. Este objeto já foi usado como referência de material, alumínios e materiais metálicos para a construção da nave da nossa bonequinha, ok? E eu pensei seriamente em trazê-lo de volta aqui, vejam que o render é muito rápido, ele tem efeitos muito bacanas aqui. Eu sei que nós já usamos, mas eu estou inserindo este objeto nas nossas referências, porque é possível que a gente, da mesma maneira que o Matt Europe fez uma espécie de moto para a bonequinha dele, ok? Se eu venho aqui no recent, referências Matt Europe, eu já mostrei isso para vocês há dois vídeos atrás, ok? A ideia aqui, talvez seja a gente fazer um elemento semelhante aqui, e eu vou fazer com, veja, eu tenho que ir no Startup aqui, senão eu não consigo trocar de Windows. Eu vou fazer algo nessa linha aqui, que nos ajude a falar e a produzir alguma coisa em Hard Surface, no ZBrush, que eu acho que é uma área que está faltando. Mas talvez a gente só faça isso depois do próximo vídeo que a gente está produzindo com a nossa boneca, o outro Little Princess, ok? Muito bem, outra coisa que eu queria mostrar é, veja, se a gente vem aqui no Content Browser novamente, Presets, vamos ver se eu estou no lugar certo. Cada hora ele me mostra de um jeito diferente. Bodypaint, Examples, eu tenho esse Gamer aqui, que também foi o primeiro vídeo que eu trouxe, A primeira cena que eu trouxe, para justificar, acho que ela é pesadinha ou eu travei alguma coisa, não, ela deve estar em algum outro lugar. Gamer, aqui, ele de vez em quando é consciencioso. Eu mostrei para vocês, muito provavelmente ela está com, isso aqui, vou dar um delete, ela está com a câmera travada, não me deixa mostrar esse objeto aqui. Eu já comentei sobre esse objeto aqui, basicamente o que eu gostei muito é esse tigrinho, ok? E isto vai nos ajudar, por exemplo, se eu vier aqui, vou dar um open, opa, Vou dar um recent files, para a gente mostrar sobre o fox. Ah, nossa fox está sendo uma piada, ok? E o que acontece? Eu já mostrei a vocês, vejam, isto aqui, normal tag, Que é um processo de criar um mapeamento adicional num objeto, ok? Se eu venho aqui no bv uv edit, aqui, eu posso ver que esta aqui é o mapeamento obtido no unfold3d, ok? Agora, uma das coisas que eu reclamei lá, é exatamente isto aqui, eu dou um open texture, Vamos dar um open texture na textura do tiger, ok? Vejam só, se eu venho aqui, alt clicando no objeto, vejam, eu consigo colocá-lo de forma adequada, Eu estou mapeando de qualquer jeito ainda aqui, ok? Mas a ideia, basicamente, não é que a gente tenha uma fox de verdade, Nós vamos ter uma fox que é, uma fox de pano, ok? Essa é a ideia, display, color, shading, Se eu vou, se eu saio daqui um pouquinho, vamos para o standard novamente, startup, Se a gente volta aqui para o nosso startup, ok? Existe a possibilidade de a gente começar a ver, através do render aqui, Qual vai ser a característica da nossa fox? Vejam, está mapeada de qualquer jeito, apenas para que a gente possa ver O que ela tem? Ela tem transparências, reflexos e tem um alfa Que alfa é esse? Imagem alfa Ela deveria ter um bump, mas não tem Na verdade é o seguinte, eu estou aproveitando a textura do nosso amigo Yanji, Aqui, responsável por esse cenário aqui, por esse leãozinho aqui, Estou aproveitando a textura dele apenas como teste, Nada disso é definitivo, ok? Mas a ideia é que a gente entenda como, tanto como, Acho que eu estou no texture aqui, texture, Ah, vejam, já tenho referências da fox aqui, Tanto as referências de como essa textura foi utilizada aqui, ok? Quanto o próprio bump da textura para dar algum volume, Muito bem, eu não vou me estender muito, Nós ainda estamos na questão das referências apenas, ok? E estou apenas mostrando para vocês como é que é o desenvolvimento, A gente vai ter uma série imensa de objetos, Que são a fox, a rose, o trooper, a nave, o helmet, A própria bonequinha para serem mapeadas nos próximos vídeos, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, Isso que é um treinamento, aqui a gente enxerga longe, no vizinho, Se você gostou, não esquece da gente, A gente precisa da sua participação para continuar por aqui, Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa, Abraço você também, Tchau, 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 tchau Obrigado.